Fala turma, beleza? Vamos fazer agora um vídeo dessa TV aqui, ó. Belíssima TV, né? Essa TV aqui, sharpzinha, que são excelentes, qualidade. TV sharp geralmente... geralmente não, sempre é de ótima qualidade, né? E aqui nós temos uma C1490A, de um amigo, né? E inscrito aqui do canal, Marco. Ele deve estar vendo esse vídeo. E essa TV aqui ele adquiriu recentemente. Tá em excelente estado, mas infelizmente tá faltando controle remoto. Mas dá pra gente controlar a televisão por aqui também, né? Mas ela não tá aqui à toa, não. Ela tem um problema. Ah, vamos só dar uma olhada aqui na estética geral, ó. Como a TV tá muito boa. Ela tem muito poucos detalhes. Uma coisinha aqui assim, ó. Aqui nas beiradinhas, mas é muito bem pouca coisa. Alguns detalhes. Antena também perfeita. Com a pontinha, tudo, né? Mas ela tem um problema. Ela não liga corretamente. E o fio ficou preso aqui. Pera aí, vou pegar uma tomada. É... vamos ligar aqui. O proprietário já ligou a televisão, né? Pra testar, ó. Standby, ele liga. Uma hora que a gente vai ligar aqui. Ela fez... ela ligou o relê. Mas tá vendo? Ela não funciona. Chegou a comentar o proprietário que aparecia um risco aqui, ó. Desligar porque não vai ligar. Aparecia um risco aqui na... na tela. Como se fosse o vertical, né? Eu já abri a TV aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Eu vou virar ela aqui. Eu não gostei de uma coisa aqui, ó. Desses capacitores aqui da fonte, tá vendo? Eu não conheço ele, não sei das qualidades. E também tem um capacitor desse azulzinho aqui. Acho que é o... Parece aqueles Rubicon, não tenho certeza. Ali também, ó. Esses capacitores, eles não são... Com o tempo, eles desgastam, né? Algumas dessas, você vê, geralmente vem com os capacitores Siemens aqui. Esperava ver uns Siemens aqui, né? Mas tudo bem. Então, o que que é assim? A TV não liga. Eu acho que ela liga... Acho que ela chega a ligar o filamento. Segundo o proprietário falou. Deixa eu ver aqui. Não sei se essa informação vai ser relevante pra gente agora, no momento. Deixa eu ligar ela aqui. O que que acontece? É, liga assim, ó. Essa TV tem uma placa de mudo, se eu não me engano. Essa aqui, ó. Podia até testar sem ela, né? Acho que ela... Acho que a TV, ela funciona sem ela. Se eu não me engano, faz tempo que eu não... Aqui a gente vai fazendo o teste, né? Não, não vai falar, não. Máximo de problemas. O que que eu vou fazer aqui, então, né? A televisão não funciona. Ela acende o filamento, então, em tese, funciona horizontal. Tá funcionando na fonte horizontal, mas isso é em tese. A gente tem que, de todo jeito, a gente vai ter que testar a fonte, principalmente esses capacitores meio velhos aqui, né? Eles não causariam esse problema de não ligar. Eu não esperaria causar esse problema, né? Talvez uma deformação na imagem, alguma coisa assim. Mas, a gente vai ter que verificar a fonte. Vamos verificar a horizontal, principalmente o capacitor, né? De largura. Como já é muito velho, quando a TV já é muito velha, seria interessante a gente até trocar logo de cara, sem medir, sem nada. Não é esperado, né? Que um problema no capacitor de largura cause esse tipo de defeito. Mas, tudo bem. Ele pode contribuir, né? E no vertical, né? Apesar que se fosse só o vertical, a gente esperaria um som. Mas, eu não me recordo se essa TV funciona. Ela tem mais um encaixe aqui, ó. Se ela funciona exatamente sem... Sem essa placa. Eu tenho a impressão que sim, mas eu não me recordo. Bom, enfim. Depois eu testo aí. Então, eu vou fazer isso, né? Eu vou checar a fonte. Checar a horizontal. E depois a gente tem que checar a vertical também. Mas, só o vertical não daria esse tipo de problema. De não falar, de não aparecer nada na tela, né? Eu vou começar... Lembra, sempre começar pela fonte, né? Fonte é essencial, tem que estar funcionando. Ó, essa TV tem duas fontes. Uma processador. E aqui pra parte da placa principal, né? Faz a decomposição do vídeo. Deflexão, enfim. Essa aqui é a fonte principal, tá vendo? Vem aqui da tomada, retifica. Capacitor aqui. Indutor, fio. É um filtro isso, né? E aí daqui ele vem pra cá. Vem pra esse transistor aqui. Aqui tem um resistor. Que vem pra cá, ó. Que faz a alimentação do circuito também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir... Aqui. Aqui. Aí eu vou medir aqui em cima também, né? Emissor. Tem que ter uma queda de tensão aqui. Mas aqui a gente vai ter que ter uma tensão, né? Que vem aqui pro fly. Então vamos fazer isso aí. Vamos medir... Fazer essa medida desses pontos aqui. Chave aqui, né? Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Vamos lá. Tá aqui a TV. Aqui tá o... Aqui vem da retificadora, ó. Ela vem daqui. Aí ela passa por esse fusívelzinho. Vem pro capacitor principal. Capacitor principal vem do tor. Aí aqui vem um jumperzinho. Aí aqui vem a... Tem os outros capacitores, né? E aí aqui ele vem pra cá. Tem um outro jumper e ele vem pro transistor. Vamos ver como é que tá aqui a coisa. Liguei. Ó. Aqui, ó. No primeiro capacitor. 288. Depois desse indutor aqui. Se ele não tá aberto, né? Não. Tá 288. Então aqui a gente já pode passar direto pro transistor aqui, ó. Alimentação do transistor. 288. Tá ok. Aí lembra que tem um resistor também aqui, ó. Nós temos aqui o transistor. E aí aqui nós temos o resistor. Essa TV aqui tem umas soldas frias, tá? Ó. Vamos medir. Desse outro lado não tem nada. Eu tô com esse multimeter sem vergonha. Porque o meu minipa, ele estragou. Eu achei que era por causa da bateria. Deixa eu desligar aqui. Eu achei que ele tava medindo errado por causa da bateria fraca. Mas não. Eu troquei a bateria e continuou medindo errado. Ó, galera. Aqui na verdade é o seguinte, ó. A TV, ela começou a queimar fusível, tá? Tava fazendo os testes aqui. Alguns testes ela começou a queimar fusível. Estranho, né? Então, eu resolvi dar uma olhada nesse cara. E ele tá aqui, ó. E realmente ele era o problema. Ele tá com muita fuga, tá? Ele tá dando uns 300 ohms aqui. Eu peguei do maçucato que eu tinha. E agora tá dando a tensão de novo aqui, que nem a gente tava vendo, né? Os 300 volts. A gente for medir a resistência com o terra, ó. Ela tá dando zero. Alguma coisa aqui tá em curto. Depois do resistor, né? Que tem o resistor e o coletor, tem o resistorzinho. Depois do resistor tá em curto. Tem alguma coisa em curto. E eu tirei o flyback aqui, ó. Eu tenho que ver que eu acho que o 6 também entra aqui no fly. Mas a questão é que aqui no 6, ó. Eu acho que não devemos ter resistência. Não, tá com zero também. Eu removi o 5 aqui, ó. Ele tá em curto também. Eu acho que não tenho certeza se é o 6. Ó, se a gente for medir aqui no pino do 5, ó lá. Ele tá dando infinito. E agora eu fiquei na dúvida, hein. A gente tava no 5 e saia no 6. A gente tava no 5 e saia no 4. Saia entre aspas, né. Mas tá estranho também, né. A gente vai ter que seguir esse curto-circuito aqui. Eu não lembro de ser ligado no terra. Pode ser que o fly seja ligado no terra. E tá dando essa... Tensão muito baixa, mas eu acho que da fonte... Vamos ver, né. Pra não ficar falando eu acho. Mas na fonte, se não me engano, ele entra e sai no... No fly. Deixa eu verificar. Ó, turma. Medindo na sucata... Eu pude confirmar que realmente aqui não pode ter... Tensão baixa e tem que ser alta. Já que eu consegui deixar a tensão alta aqui. Mas como que eu fiz? Aqui, ó. Eu arranquei o choper. O choperzinho aqui da fonte. Que ele é aqui. Eu tirei o fly, mas não resolveu. Por isso que eu fiz isso, né. Então... Aí aqui, ó. Como esses três aqui são... Esses quatro são interligados. Eu medi qual deles que... Tá com tensão baixa. Isolando o defeito, né. Esse aqui não. Esse aqui do meio. Esse aqui não. Esse aqui. Opa. Opa, opa. É uma chama aqui que tá abaixo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai seguir a trilha. A primeira coisa que a gente encontra aqui, ó. É esse cara aqui. Desse lado... É alto. Então, ele não tá em curto. A gente segue aqui, ó. Tem um jumperzinho. Aqui não tem nada. E a gente desce aqui. Tem outro jumper. Aí aqui, ó. Opa. Nós temos um capacitor aqui. Desse lado aqui... É o que a gente tá seguindo. Então, tá baixo, óbvio. Aqui, desse outro lado... Também tá baixo. Então, ele pode ser que ele esteja em curto. Talvez seja ele. Mas há outras coisas aqui penduradas nessa trilha. Ó. Daqui pra cá vem um curto-circuito. É um jumper. Tem essa ponta de prova aqui. Esse pedaço de prova. Aqui tem um diodo zener. Muito suspeito. Ó. De um lado tá dando baixo. Aqui do outro também. Porque deve ser terra mesmo aqui, né? Provavelmente isso aqui é uma trilha de terra. Pelo tamanho dela. E ela percorre vários circuitos aqui. Deve ser um terra. Aí aqui, ó. Aqui tem outras coisas. Tem um capacitor aqui. Mas, ó. Se a gente medir aqui... Aliás, tá com solda fria esse capacitor, hein? Se a gente medir aqui, ó. Nada. Desse lado aqui, que é o que a gente tá seguindo. Baixo. Então, esse cara aqui não é. Aqui tem mais um resistorzinho. O que que ele mede aqui desse lado? Mede tá alto. Então, não é ele. Aqui tem um jumper. E aqui vai seguindo. Tá vendo, ó. Vai pra cá. Tem um resistor. E vem pra cá. Nossa, aqui tá completamente aberto essa solda aí. Olha isso. É um resistor. É um resistor. Caramba, esse resistor tá bom? Tá. Capacitor aqui do lado. Não sei se vai dar pra ver. Mas aí parece que ele tá meio chamuscado embaixo. Talvez seja porque ele esquentou, né? Que ele tem dois resistores de potência. Até mesmo porque eu acho que aqui ainda tá abaixo a medida, será? Tá. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado do resistor. Nossa, tá muito ruim essa solda aqui, cara. Nem solda tem. Mas tá alto. Deixa eu ver se eu afasto mais a placa. Aqui, ó. Como é que tá a solda aqui. Bem aqui, ó. Mas a resistência aqui em cima... Eu não consigo ver pra onde vai essa trilha aí, ó. Ah, ela vem aqui pra baixo, ó. Ela vem pra cá. Aqui, ó. É, eu acho que o problema deve ser esse zener aqui ou talvez esse capacitor. Zener é mais provável. Vamos ver esse aqui primeiro, se a gente tira esse curto. E aí, antes de a gente fazer qualquer outro teste, a gente vai ver se essa solda aqui tá horrorosa, né? E dar uma checada naquele capacitor lá. Tirei ele do circuito. Será que o circuito voltou? Vou medir aqui. E... Aí, ó. Tá perfeito. Eu vou tirar a ponta por de novo. Viu? Era ele mesmo. Vamos medir ele? O que eu vou medir é fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar ele de um lado aqui. Aqui, ó. E do outro eu vou colocar aqui na placa. Aqui, ó. Não vai ter problema, porque ele tá fora, né? Ó lá, quanto ele tá medindo. Zero, né? Isso aí é zero. Eu já peguei aqui a da sucata, ó. Já peguei um outro. Vamos medir se ele tá bom? Vou segurar ele aqui do lado. Vou colocar ele aqui, ó. Tá bom. Eu vou tirar e pôr de novo. Tá bom. Tá bom. Acredito que esteja, né? E olha um zenerzinho. Bom, eu vou colocar de volta os componentes aí. Dar uma olhada nesse negócio aí. E... Vigar, né? Ó, aqui embaixo... Até que tá bom, mas aqui em cima, ó. Torrou a trilha, ó. Tem até um pedacinho de ilha ainda. Mas... Eu vou ter que raspar um pouquinho aqui, porque não tá confiável, não. Ó. Tem metade só. Mesmo assim, tá meio esquisito, né? De repente, puxar um fio... Às vezes, o pessoal puxa um fio, é uma ideia boa. Porque... Aí você... Tá bem seguro, né? Ali a ligação. Bom, turma. Chegou a hora. Já fiz aqui o remendinho. Eu esqueci de falar, mas eu tirei o transistor também pra testar fora da placa, tá? Testei o... Capacitor em curto, ele não está. Tá? Eu vou trocar ele ainda. Aqui eu testei o transistor. Tem que lembrar que esse transistor entre a base e o emissor tem um resistor de 50 Ohm. Então, se você tirar ele daqui e medir fora da placa, vai dar baixo aqui, mas ele não está em curto, tá? Agora aqui, coletor... Aqui ainda eu vou refazer melhor a solda, mas o coletor e a base e o emissor, eles têm que dar aí por volta aí dos seus 600... Ou... É, 600, né? Medida do diodo ali, tem que dar uns 600. Eu verifiquei esse capacitor, ele não está em curto também e esse trafinho está legal. O pré também não está em curto. Então, vamos lá. Ah, vamos medir aqui a resistência, né? Se está baixo. Olha lá, não. Medindo aqui, ó. Vamos abrir de novo. Eu vou fechar. Fechei. Beleza. E no transistor? Também não. Chegou a hora, né? Chegou a hora, vamos lá. Mas eu vou tirar esse fio daqui, pera só. Bom, então, eu vou ligar aqui na tomada. Acabei deixando o fio ali, se a gente quiser medir alguma coisa aí. Ó, o standby acendeu. O power, cadê o power, cadê o power que está aqui? Filamento ok. Ah, não temos nada na tela. Continua sem nada na tela. Vamos medir a tensão aqui. Deixa eu medir a tensão. Opa. Opa. Lembra aquela tensão que alimenta o horizontal? Ele vem aqui. Ele passa por um resistor. Ele vem seguindo. Vem aqui nesse transistor. Ele vem pra cá. Sobe aqui. Passa por um resistor. Chega nesse transistorzinho aqui, ó. E... É esse cara que faz os 12 volts. Ele vem aqui. É tipo um bufferzinho isso aqui, né? Ele vem aqui. Aí aqui você vai ter as duas alimentações. E... Você vem com a alimentação aqui. Alimentação aqui. Aqui você vai ter os 12 volts. Vai aparecer os 12 volts. Eu fazendo uma medida. Eu não encontrei tensão em nenhum desses três cantos aqui, tá? Aqui deveria ter. Porque... É a alimentação do vertical. Já verifiquei que tá ok. Ah, não. Não, besteira. Falei besteira. Enfim, né? Depois a gente se preocupa com ela. Aqui não tem tensão. Então, eu já verifiquei aqui. Esse resistor aqui, ó. Aberto. Ele tá aberto. Vamos medir aqui na placa pra gente ver. Ó. Só que ele fica num lugarzinho bem grato, viu? Aqui, ó. O transistor, ele fica aqui pra baixo. Aqui, ó. Ele fica bem aqui, ó. Coletor, base, emissora, que é o quê? 603. Aí, ele tem um resistor bem aqui em cima, ó. Mas esse resistor de maior potência, de 3 watts, de 5K6, esse aqui é o R614. Ele tá, inclusive, bem ruim, a solda dele. Mas, pelo que eu averiguei, ele tá aberto mesmo. Eu já vamo... Já liei a TV. Aqui, antes dele, ó. Antes dele... 119. Tá negativo porque tá invertido as ponteiras. Depois dele, ó. Menos 06. Quer dizer, nada. Não tem nada aí, né? Deveria ter uma tensão aí, positiva. É uma tensão maior aí. Pelo menos 12 volts. Tá dando uns 6 volts, então tá pouco. Eu vou trocar esse resistor aí. Danças de plano, tá? Eu medi... Essa resistência... Medi, não. É, eu tinha medido, eu não tinha marcado nada, né? O multímetro tá meio zoado. Eu tinha um cantinho, um lugar meio difícil de medir. Enfim, ele tava quente. Então, significa que ele tá funcionando, né? Então, o que eu fiz? Eu taquei esse outro lado aqui, ó. Aí, eu vim aqui. Aqui não tem nada. Tá vendo? Fui voltando, medindo a tensão. Aí, tem que ter... 13, tá vendo? 13 volts aqui, ó. Eu medi esse aqui. Tá bom. Aí, eu vim pra cá, ó. Aí, olha só aqui, ó. Tem um indutor. Opa, tá fora da tela. Tem um indutor. Tem esse diodo. Tem um filtro, né? Ele vem aqui da... Do Fly, tá vendo? Eu passo por indutor aqui. Sobe aqui. Vem aqui. Passa por um... Retificação e o filtro. E vem o indutor aqui. Eu já segui ele. E já vi que o indutor, ele tá aqui, ó. Eu vim seguindo, seguindo, seguindo. Tá aqui, ó. L601. Antes do indutor, nós temos 20. Tá vendo? Depois dele, nós temos 1 volt. Nada, né? Então, a não ser que tenha um curto depois do indutor. Mas, mesmo que tiver curto, o indutor é uma residência tão baixinha, né? Então, eu duvido muito que seja alguma coisa referente a curto. Vamos medir ele aqui. Eu tô desconfiando que ele tá aberto. É uma desconfiança, né? Aqui, ó. Vamos ver se tem curto. Não, curto eu não tenho. Não, curto eu não tenho. Eu vou medir esse indutor aqui. E tomara que ele esteja ruim, né? Porque senão... Que explicação a gente vai dar pra esse negócio aqui, né? Vamos lá, vamos... Vamos aí. Será que era mesmo? Olha, ele tá até rachado, cara. Não sei se dá pra ver. Ele tá rachado. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ó, tá vendo bem no meio? Tá rachadinho. Ele tá aberto. Troquei, tá? Coloquei um outro aqui no maçucato. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui. Bem aqui, ó. Dez... Mi. Vamos ver, né? Vamos abrir. Vamos, vamos, vamos abrir. Vamos ligar. O... Não tem muito... Muita coisa aqui, né? Ele tem, eu acho que o vertical ali pendurado, mas ele não é... Questão de potência. Parece que ele não tá ligado em potência, quer ver? Porque de repente pode ser que tenha algum problema, a gente liga e ele estore, né? Mas eu vou arriscar, porque... Ele tá aqui, o indutor, né? Indutorzinho, ele vem pra cá, ó. Tá vendo? Ele tem um resistor aqui, ó. Ele vem aqui pra um trafo. E aí, ele vem pra cá. Ó, ele faz essa alimentação... Ele faz esse... Circuito auxiliar aí, ó. De altura, linearidade. Acho que não vamos ter problema, não. Lá pra cima... Lá pra cima... Não deve ter grandes coisas. Ele vai pra cá, ó. Pra esse M aí. Unidade de sintonia. Bom. Vamos lá, né? Eu acho bem improvável. Acho que ele... Com o tempo, ele... Deve ter ficado ruim mesmo. Às vezes ele esquenta, né? Vai saber. Vamos arriscar aqui. Qualquer coisa, eu tenho ainda uma outra sucata. Opa, acendeu o numerozinho aqui. E olha quem veio. Veio a imagem. Legal, né? Veio um pouquinho curta. Veio um pouco curta. Aí, agora é uma questão de... A gente analisar capacitores e... Nossa, essa... Esse problema aqui... Foi complicado, viu? Aumentei um pouco a... Um pouco não. Até onde deu... A luminosidade... Deixa eu ver contraste. Não, era volume e contraste que eu aumentei, na verdade. Não, mas já tá no máximo. Depois que a gente tiver com a imagem aberta, tudo direitinho, aí a gente vê esse negócio de screen aí. Mas, cara, que sufoco, hein? Meu amigo, que sufoco essa TV aqui. Olha isso. Quem diria? Um indutor lá no Fly, né? Bom, agora já tá desvendado aí. Como que funcionam esses 12 volts aí. Bem estranhão, né? 12 volts é estranhão. Mas eu vou dar uma analisada aqui no vertical. Capacitores, tensão, se tá certinha. E aí, quando a tela abrir, eu falo a solução aí pra gente. Olha que lugar gostosinho pra mexer no vertical, né? O vertical, ele tá aqui, ó. E esse potenciômetro aqui, ó. Potenciômetro não, né? Trimmer. Trimpote. Bem ali. Aí, aqui você tem 200 não sei quantos volts, né? Que é o coletor. E aqui em cima, você tem a defletora ainda. Bem aqui, ó. Você também encosta a mão aí, você toma um tranquinho. Mas, ó. A TV tá aí, ó. Mas tá aí, tá funcionando. Só que eu achei esse tubo aqui que não tá 100% não. Ele tá um pouquinho escuro. Ele já tá ligado um tempo aí. Não dá pra aumentar mais o screen, senão ele começa a aparecer retraso. Brilho máximo. Esse aqui é cor. O que é esse aqui? Acho que é tonalidade, né? Não sei. O botão tá meio ruim. Esse aqui é contraste. Não. É esse aqui. Aqui. Agora tá no máximo. Mas não tá muito melhor, não. Vamos ver com uma imagem, né? Às vezes com uma imagem, ele... É que nem eu falo. Com chuvisco assim, não dá pra gente ter muita... Muita ideia do que acontece com a televisão. Ó, turma. Depois de um tempo aí, a televisão... É... Esfriando, né? Ela ficou assim. O tubo, ele... Realmente, ele não dá muita confiança. Ele vai... Ele começa bem escuro. Ele vai aclareando um pouco com o tempo. Isso conta contra o tubo, né? Mas a gente pode ver ainda que tem algumas partes que estão bem escuras. Eu vou dar uma verificada aqui no circuito. Principalmente de brilho aqui da TV, né? E... A gente também pode observar que ela tá pulando um pouco. É até bem focalizado o tubo, né? Mas a... Eu quero ver se também essa parte da imagem tá pulando. Eu fiz o concerto do Moto TV, que também ela tava bem assim. Foi um capacitor de acoplador ali de... De vídeo. Eu vou mostrar pra vocês já. Não sei se vai ser a mesma solução, né? E também aquela... Aquela coisa do vertical tá... Tá curto. Na verdade era só uma regulagem de frequência, né? Foi uma bobeira minha. A gente sempre deve... A primeira coisa que a gente deve regular é sempre a frequência do vertical. Depois altura e linearidade, né? Depois altura e linearidade. Sem ajustar a frequência não vai dar mesmo. Mas tá aí. Ficou nisso, né? Eu ainda quero fazer alguma revisão aqui. Eu acho que vale a pena. Apesar que eu acho que não vai resolver nada, sinceramente. Mas vale a pena a gente até trocar o capacitor de screen aqui pra ver o que vai acontecer na televisão. Eu acho que não é isso não. Até mesmo porque as letras aqui, ó. Elas estão bem branquinhas, tá vendo? Então eu quero fazer uns testes. Tem alguns capacitores aqui que eu quero trocar também, tá? Esse aqui, por exemplo. Mais algum outro aí que eu achar aí que eu... A maioria deles são simens, né? Ok. Mas eu quero ver se tem alguns capacitores aí que eu troco aí. Vamos ver. A placa de mudo e slip. Essa TV tem slip sim. Estão funcionando. Tá funcionando direitinho. Eu quero dar uma olhada... Se eu descubro aqui a tensão do B+, essa TV. Apesar que eu acho que não vai... Essa TV, segundo o proprietário, já estava lacrada, né? Então, não fui eu que deslacrei. Foi ele mesmo que deslacrou. Então, acreditou que não tenhamos problemas de ajuste de B+, nada dessas coisas, tá? Mas vamos lá, né? Eu vou ver alguns... Ela tem circuito, né? De controle de brilho, de subbrilho. Vamos dar uma olhada. Dar uma olhada também na filtragem aqui, na tensão de vídeo. Acho que vale a pena... Nas tensões de vídeo, mesmo que não tenham sintomas. Acho interessante trocar o capacitor de filtro. Apesar que esse aqui é um Siemens, né? Mas é que nem eu falei. Essa TV aqui já é da década de 80, né? Então, os capacitores estão trabalhando de favor já, praticamente, né? Mas vamos lá. Eu vou trocar o acoplamento de vídeo. Na verdade, essa TV tem um circuito integrado. Esse aqui, ó. Ela faz a deflexão vertical e horizontal. Ela também faz o sincronismo. E pra ela fazer o sincronismo, ela precisa do sinal de vídeo, né? E do flyback também. Mas aqui no nosso caso, do vertical, a gente vai precisar do sinal de vídeo. E ter um capacitor que faz esse acoplamento. Da outra televisão, eu resolvi assim. Mas também pode ser um problema no oscilador. De repente, trocar algumas peças ali do oscilador. Principalmente de capacitores, né? Bom, fazendo um teste um pouco mais detalhado, né? Bom, primeiro, eu consegui resolver o problema da sincronia só trocando alguns capacitores de filtro, tá? Troquei o capacitor daqueles... Daquela tensão lá que a gente mexeu, tá? E aqueles 20 volts lá que tinha o indutor estragado. Eu acabei trocando também o capacitor de acoplamento do vertical. E eu não acredito que ele causaria um problema de linearidade se estivesse muito ruim. Mas acabei trocando, né? Que é um filipezinho, sem vergonha. E troquei também mais outro filtro aí... Aqui, tá o pastor daquilo. Tá aqui. Acabei trocando também. E a TV... Pra fazer um teste, olha como que ela ficou. Dá uma observada no branco. Isso aqui é algum problema de algum filtro na televisão. Não é problema de controle de brilho, nem nada. Tá meio ruim aqui, ó. O contato do fio da antena tá meio ruim. Caramba, agora escapou de vez. Mas enfim, deu pra perceber, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste aqui. Não, é o fio mesmo que soltou ali. Mas enfim, deu pra perceber, né? Não é o fio que soltou. Que temos um problema, na verdade, no branco. Isso aqui provavelmente é um problema de filtro. Talvez do atraso de linha, alguma coisa assim. Então já é um probleminha um pouco mais complicado. Se eu não tivesse sucata... Eu tenho uma sucata aqui da TV. Se eu não tivesse uma sucata, provavelmente eu não ia conseguir recuperar. Obviamente se for um problema de filtro, né? Mas eu tenho uma sucatinha aqui, ó. Tenho duas, na verdade, né? Tenho uma outra também. E a gente consegue remover o filtro. Eu vou verificar onde que... Que filtro que é esse, onde que ele tá. Pessoal, depois de muito fazer... O meu resultado foi esse, ó. Nenhum. Aqui eu tô com o vermelho, tá? Ele tá um pouco curto por causa da figura que eu tô colocando. O vermelho parece que tá bom. Eu não tenho certeza se ele tá bem saturado. Se ele tá bem claro, né? Bem clarinho, vamos dizer assim. Se pudesse tá mais claro, eu não sei. O celular, ele corrige um pouco aí a cor, tá? O azul também tá no mesmo tipo, né? O verde também. Eu acredito que eles poderiam tá mais puras as cores, vamos dizer assim, né? Menos... É, menos saturadas. Esse aqui é o amarelo. Aí tá bem amarelinho, né? Mas aqui pra mim ele tá um mostarda. Tá um mostarda. Esse aqui é o magenta. E esse aqui é o padrão de... Magranha, viu? Eu fiz algumas peças aqui na TV, ó. Eu troquei... Comecei a trocar, né? Virei um trocador de peça aí, que nem o pessoal fala. Porque eu comecei pelos mais óbvios, né? Eu comecei aqui... Como ele tava com o verde mil mostarda, meio estranhão. Tá meio vazando um pouquinho de vermelho ali do lado. Eu achei que pudesse ser o... O atraso aqui da cor, né? Ou então ele tem um transformadorzinho também. E... Não foi. O ajuste... Isso aqui, geralmente, quando dá problema, ele... Ele... O vermelho fica mais fraco ou mais forte, né? Vamos dizer assim. Aí o amarelo começa a confundir com o verde. Geralmente, essa é a reação desse... Do desajustado desse circuito, né? Ele tem um transistorzinho, amplificador aqui também, de chroma. Eu já verifiquei. As tensões estão boas, tá? Aí eu também fiz algumas substituições de alguns filtros. Pra você ter uma ideia, eu substituí até o filtro da... Filtro não. O detetor de vídeo aqui embaixo. Mas não funcionou, não... Aparentemente, não tá alterando nada, né? Tô começando a desconfiar do CI. Ou, de repente, do tubo, será? Será que pode ser esse tubo aí? Agora eu tô bem na dúvida, viu? Porque eu já fiz tanta coisa aqui e não resolveu? E aí tá nesse pé aí. Eu não sei agora para onde partir. Realmente, eu não sei. Às vezes, a gente chega nesse cúmulo, né? Vamos dizer assim, de falar assim... Nossa, eu não sei mais o que fazer. Você tem que... Começar a ter algumas ideias extras aí. Alguma coisa, né? Filtros. Eu já traquei praticamente todos os filtros. Parece muito que foi um filtro, né? Foi um atraso de luminância. Ele fica meio... O branco, ele fica meio estranhão. As cores ficam meio estranhas. Você olha para a cor e você... Às vezes parece que tá bom. Às vezes parece que tá ruim. Geralmente, esse problema é um problema de croma. Ou, perdão, de luminância. Mas, no nosso caso, a gente não tá conseguindo abaixar a cor. Que não seria um problema no tubo, né? Tô bem desconfiado do CI, cara. Talvez algum potenciômetro... Um trimmer aqui, talvez... Não sei. Acho que não. Acho que não. O que for o problema... Acabou de pifar, mano. O quê? A televisão sintoniza, mas não aparece nada na tela. Tá vendo? Como foi que disse? Eu disse que está no livro. Como vão dizer isso no livro, chave? Vamos mudar de canal? Eu mostro pro senhor. Quer ver, ó? Pra você ver que tá assim. Tá sintonizando. Não aparece mais nada na tela. Tiveram que enfeitar os índios. Vou trocar logo esse CI aqui, ó. Tiveram que enfeitar os índios. Troquei o CI, né? Deixei meio rápido que a bateria tá acabando aqui, turma. Vamos ver. Não sei se vai funcionar, né? Não sei exatamente se era ele. Ele não tava em curto nada. Aqui, canal 8. Não funcionou, hein? Pronto, turma. Aqui, levantem as mãos que acho que eu fracassei. Não, bem mentira. Não preciso levantar. Não quero ver ninguém levantando mão, inclusive, né? Mas tá aí, ó. Depois de algumas tentativas, né? Olhando aí no circuito. Vamos sintonizar aqui. Vamos ver o que aconteceu, né? A placa de mudo tá desligada. Tá aí. Cores perfeitas, né? Esse aqui é o meu tubo. Ele tá com problema de foco. Ele não está bom, mas as cores estão ótimas. Vamos colocar o padrão de barras. Aí. Aí o branco tá branquinho. O amarelo tá bem legal. O que que era o problema aqui? A TV tinha dois problemas. Um eu resolvi e o outro ainda não. O problema das cores era isso aqui, ó. Realmente era o chip. Caiu. Aqui, ó. Realmente era o chip. O chip morreu. Ele tava aí com o seu... Estranho, né? Comportamento errático, vamos dizer, né? Então, ele que não tava processando direito as cores. Por quê? Não sei. Talvez o 12V estava ruim. Talvez tenha dado algum surto, alguma coisa, né? Levou... Não chegou a queimar o chip, mas ele ficou comportamento comprometido. Mas tá aí, ó. Esse meu tubo aí não tem jeito. Ele tem problema de foco. Não vai dar. Eu já tentei ajustar, ó. Ele já tá no máximo. Ou no mínimo, né? Olha, não ajusta foco. Então, nem adianta. Ele melhora um pouco se a gente diminuir o screen, né? Mas aí começa a ficar ruim as cores. Mas tá aí, né? O segundo problema da TV, que ela tava parecendo verdão, era isso aqui, ó. Eu resolvi dessa forma aqui, ó. Esse pino aqui, ó. O E. Tá vendo que eu... Eu curto circuitei o pino 1 e o 2. Porque o que acontece aí é o seguinte. O potenciômetro de brilho não está funcionando. Ele parou de funcionar. Porque... Como é que funciona aqui, né? Eu até queria mostrar depois com um pouquinho mais de detalhes. Mas é o seguinte. Esse CI aqui de... Faz o processamento das cores, né? E do vídeo. Ele... Ele tem os pinos aqui de contraste, cor e tensão. Contraste, cor e brilho. Conforme você altera a tensão deles, entre um range, né? Se eu não me engano é 5 e 11 volts aqui. Posso estar... Falando besteira, posso estar enganado. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Você altera a... Característica da cor, né? Da... Característica da imagem. Então, é... O brilho é feito... Você tem... Você tem nos pinos aqui Um resistor pro terra. E você tem... O controle de brilho entre o VCC, que seria o 12 volts, né? E o pino. Então, você tem um divisor de tensão entre o potenciômetro e um resistor fixo. Na verdade, aqui é um resistor fixo mais um potenciômetrozinho que você faz uma regulagem do mínimo, né? E do máximo. Que é o subbrilho, o subcor. Então, você consegue alterar essa relação, esse divisor de tensão. Você consegue alterar essa relação. Consequentemente, você altera o nível mínimo de brilho da... De brilho, de cor, enfim, de contraste da televisão. Então, como a gente tava com esse potenciômetro aberto, aparentemente, né? Ele não tá funcionando. Você regula lá e ele não funciona. Então, a tensão tava muito baixa aqui no pino. E aí a tela ficava verde por causa disso. Ela tava muito baixa. Mais do que o mínimo, aceitável, né? Então, ela não tava... Não tava legal, não. Ele não aparecia nada na imagem. Mas as cores foram resolvidas com a troca desse CI aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Olhar esse potenciômetro. Ver se... O que pode tá acontecendo com ele, né? Se ele é um problema da... Que ele tá aberto ou sujeira. Ele já tava mostrando que tava meio ruim, né? A gente viu. Eu tenho uma sucata aqui, ó. Com os potenciômetros. Eu acredito que seja o mesmo potenciômetro. Porque a... Esse projeto é o mesmo. Inclusive, esse CI aqui, ele... Eu só consegui ele graças a essa sucata aqui. Eu tirei dessa sucata, tá? Então, essa sucata aqui vale ouro. Valeu ouro, né? Se não fosse ela, a gente não ia conseguir consertar. Porque esse chip aqui, não acredito que a gente ache pra vender. Não procurei, mas eu acho que é quase... É mosca branca se existir, né? E vai tá caro demais. Então... O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse tubo. Vou colocar o original da TV, né? Que é o do proprietário da TV. Eu já vi que aquele tubo tá bom de foco. Então, a probabilidade da imagem ficar boa é muito grande. Pelo menos os testes que a gente fez, né? Com aquela imagem toda estranhona lá. Tava bom o... O foco do tubo. E é isso aí. E aí, depois eu vou fazer essa troca ficando boa. Eu faço o teste aqui pra gente... Só a gente ver... Acho interessante ver como que faz esse controle de brilho. Porque o contraste e a cor é feito por um processador nessa TV. Então, acho legal a gente ver como é que esse processador faz essa mudança de tensão aqui, né? Pra quem não conhece. É bem simplesinho, mas pra quem não conhece é interessante. E aí a gente finaliza essa TV. Porque provavelmente é só isso que tem de problema nessa TV. Ah, eu espero isso, né? Troquei o brilho, né? Eu troquei a pista, na verdade, ó. Porque os eixos eram diferentes. Acabei trocando a pista. Eu não tava muito confiante. Eu achei que tava... Tava rompido algum ponto aqui da... Da pista com os contatos. Não tenho certeza porque também o multimento ali é bem zoado. Aquele multimento amarelo. Pra não ter que ficar desmontando duas vezes, eu já resolvi tirar ele, né? Ele tá aqui, ó. O brilho é um potenciâmetro de 500. Ele funciona como resistor variável, né? Mas o que eu quero mostrar mesmo agora... É esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o processador, né? Aqui ele faz o controle de cor e contraste. E de som também, né? A gente vai ver aqui, eu acho, se eu não me engano... O de cor. Então, olha que interessante. Vamos ver qual que é o sinal que sai aqui do pino 15. Aí vocês vão entender. Veja, tem um diodinho aqui, né? Tem uma resistência com diodo. E aqui nós temos um capacitor. É quase como se fosse um filtro, né? Um retificador e um filtro. Mas vamos ver ali na prática como que vai ser, ó. Eu vou colocar vocês aqui. Ficou bom assim. Eu vou ligar aqui a TV. Eu vou medir na saída do processador. Vamos ver qual que é o sinal que o processador envia. É o pino 15, né? É o pino 15. Ó, é um PWM, tá vendo? Deixa eu parar ele aqui, ó. Ó como é que é. Eita, esse fogoscópio é fogo por causa disso, mano. Toda hora que você aperta esse botão maldito aqui, ele fica mudando essas mensagens, mano. Eu já sei disso. Então, essa aqui é a onda, ó. Eu vou diminuir e aumentar o brilho, tá? Eu vou marcar aqui no 15. A verdade é a cor, né? Ó, vou diminuir. Olha como que vai diminuindo a quantidade de pulsos. Até que chegou no zero. Diminui tudo. Agora vamos aumentar. Aí, legal, né? Aumentando, acho que isso aqui já é o máximo. Bacana, né? Essa é a saída do processador. Agora eu vou medir, depois daquele diodo lá que parece um retificador, ou seja, que é a mesma coisa que a gente medir na base do transistor. A base tá aqui. E tem um pouquinho ainda do sinal ali, ó, do processador. Agora eu vou diminuir. Peraí que eu tô diminuindo errado. Vou diminuir. Ó lá. Ele diminui o nível da onda. Que diminui o nível médio no processador. Então a gente mediu aqui, tinha um PWM. A gente mediu aqui, tinha um sinal médio. Aqui a gente também vai ter aquele sinal retificado, né? Isso aqui é um bufferzinho, só pra você não ligar direto. E aí aqui ele vai lá pra... Aqui, ó. Cor. Eu já sei onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Cor, contraste, o brilho vai lá do potenciômetro. O que eu curto circuitei ali aquela vez foi esse 1 e 2 aqui, ó. Como se eu tivesse fechado, né? Todo o potenciômetro. Ficado um resistor zero aqui. Mas aqui o nosso sinal da cor, ela vem aqui, ó. Passa por um... Opa. Da cor vem aqui, passa por um resistorzinho. Pra proteção. Imitador de corrente. Aí ele vem pra cá. Ele sobe aqui, ó. Onde que ele vem aqui, ó. Vem aqui pro pino da cor. Então dependendo do nível da cor que tem aqui. O CI ele entende, né? Interpreta e joga mais ou menos cor pra saída. Não é só esse sinal. A gente tem que ver que tem um potenciômetro aqui de subcor e mais um resistor. Então fica esses dois aqui. Em conjunto com aquele outro resistor lá, né? É como se ele estivesse aqui, ó. Ligado aqui. No 12 volts. E um tá aqui no TF com divisor de tensão, né? Você vai variando esse aqui. Essa tensão aumenta e sobe. Mas ela é limitada por esse conjuntinho aqui. Se aqui for... Tiver um resistor grande, né? Ou menor. Você vai ter um mínimo menor aqui de tensão. Porque você troca essa relação, né? Então se você faz... Você regula aqui, ó. Você consegue regular pra... Por exemplo, você coloca zero lá no... Zero de cor lá no processador. Aí você vem aqui e ajusta aqui. Até você obter uma imagem branca e preto. Porque se você começar a subir muito esse potenciômetro, essa tensão sobe muito. E mesmo que você abaixe tudo lá no processador, lá na tela da... Da televisão, no botão do processador, né? Você abaixa tudo lá. Se aqui tiver muito alto, você não vai conseguir... Vai ter uma tensão residual muito alta aqui. E não vai conseguir uma tela branca e preta. Mas é isso que funciona. E assim funciona também com brilho e com contraste. Bem legal, né? Bem legalzinho. Cada televisão tem um jeito de fazer, né? Esse controle. Mas é sempre basicamente assim. Fazendo essa alteração na... Nenhum processador. Geralmente ele tem uma entrada aqui. Você jogar uma tensão lá pra ele saber o que você quer. Mas tá aí, né? A TV ficou assim, ó. Já dei organizado aí nos fios. Ali, ó. Preciso fechar ali. Esqueci de fechar. Eu falei, né? Troquei ali o potenciômetro e ficou legal. Agora a gente vai... Eu vou... Eu ainda vou fazer uma limpeza por baixo. Aqui eu já limpei. Eu fiz uma limpeza mais básica, tá? Não foi limpeza... Pesada, não. É... Eu aproveitei que tava desmontada. Era mais pó que tinha a TV. Não tinha nada encardido, não. Tirei os pós. É... A... O que que eu ia falar da... Ah, sim. Eu troquei o capacitor de B+. Aqui da TV. Acoplamento do vertical. Troquei também um resistor ali do filtragem, do vertical ali. E esse aqui que é do vídeo. Tensão do vídeo. Não, esse não é a tensão do vídeo, não. Falei besteira pra vocês. Qual que é a tensão do vídeo? Eu acho que é aquele ali, ó. Esse aqui eu não lembro o que que é. Não lembro o que que é. Mas tá aí. O tubo tá bom. Eu vou fechar aqui a TV. A gente vai testar o controle remoto. Com o meu controle remoto. Que essa TV não tem, infelizmente, né? E vamos ver se a imagem ficou boa, né? Essa que é a grande questão. Finalizando aqui a... A TV, turma. Finalizando aqui a TV. Eu tô usando aqui o meu controle remoto, né? Pra testes. Ó. A TV é muito legal. Aqui tem um pouquinho... Jodeadinho no canto. Anteninha. Mas tá muito bacana, né? Imagem perfeita, ó. Agora ficou muito legal a imagem. Ó, vamos testar primeiro aqui, ó. Desliga. Liga. Ela liga sempre no canal 2. Aqui nós temos o volume. Lembrando que essa TV não é uma TV que tem volume muito alto, tá? Em tese, o limite é de 2 watts, né? Temos aqui o controle de contraste. Agora funcionando direitinho, né? Deixa eu baixar um pouco o volume. Saturação. Saturação. Ah, sim. O brilho. Controle de brilho, né? E o controle. Controle remoto legal que você pode mudar direto o canal, ó. Por exemplo, vou pular o canal 5. Vou pro canal 8 de novo. 12. Você pode pular o canal, tá vendo? Aqui, por aqui, você vai de 1 em 1. Silêncio. O silenciador tá funcionando bem. Cadê o 8 aqui? Cadê o 8? Saturação. Aqui a cor, né? Opa, não tô mostrando. Eu tô mostrando controle remoto. Contraste. É uma pena, né? Essa televisão aqui mereceria um... Essa televisão aqui merecia um... Controle remoto, né? Controle remoto pra essa TV é difícil. É mais fácil achar uma... Sucato, alguma coisa assim que tenha, né? O controle remoto. Ah, o controle remoto também tem o mudo, ó. Que aqui não tem, né? Perfeitinha. E foi um reparo bem difícil, viu? Deixar no mudo. Foi um... Deixa baixinho, vai. Foi um reparo bem difícil. Ainda bem que a gente tinha uma sucata pra pegar o... O chip aqui da cor, né? Tá com defeito, esse cara aqui tá com defeito. Ele não tá queimado, mas ele também não funciona corretamente. Ah, o que mais que a gente fez? A gente trocou o indutor. O indutor eu já até joguei fora. O indutorzinho dos 12 volts, né? Mas a pesquisa foi bastante extensa aí pra essa TV aqui. Vamos dar uma olhada no código de barras, não. Barra de cores, né? Olha, ó. Como que tá. Perfeitinha. O tubo tá muito bom. Amarelo. Verde. Aí na gravação... Não, tá legal sim. Dá pra ver bem. Tá muito bonita. Tá bem focalizado. Ficou muito legal a TV, cara. Muito recuperada. Ficou muito bacana, né? Mas é isso aí. Deu um trabalho. A gente viu bastante coisa nessa TV, né? Viu o sinal do processador pra fazer a regulagem de volume. Tudo mais. Fizemos algumas medidas aí na fonte. Detectamos um curto-circuito na fonte, lembra? Demos uma olhada aí no como que essa TV faz os 12 volts, que não é tão intuitivo assim. Você fica perdido. Eu não conhecia o circuito de 12 volts dessa TV, né? Então eu fiquei um pouquinho perdido. Acontece. A gente não conhece todas as TVs. Mas o importante é a gente conhecer a eletrônica. E conseguir ir desvendando os mistérios, né? E da eletrônica. Porque existem... Talvez infinitas formas, quem sabe, né? De fazer um mesmo circuito funcionar. Infinitas acho que é muito, né? Mas existem várias formas de fazer funcionar aí um circuito eletrônico. Vou colocar aqui só umas cores aqui pra gente ver. Ó. Vermelho. Ele tá com essas faixas em cima e embaixo por causa do conversor RGBSA. Azul. Tá muito bonito. Verde também. O amarelo tá perfeitinho. Magenta. E tem esse padrãozinho aí quadriculado aí pra... Ver a convergência, né? As convergências dessas TVs nunca ficam 100%. Mas tá aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu achei um vídeo muito interessante, muito rico. Deu pra tirar bastante coisa. Tem um outro vídeo de uma TV dessa e tem um outro vídeo de uma TV parecida, que é aquela que tem os... Não é de controle remoto, é de botãozinho aqui, de teclas. Também muito legal. Tem outras TVs aqui no canal, assistam. Vão comentando que eu vou sempre... Sempre... Respondendo quando possível, né? E valeu, turma. Até um próximo vídeo. Obrigadão, hein? Tchau. Tchau. Tchau.